Na madrugada dessa quinta-feira, um rapaz de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio no Vale do Aço. O crime aconteceu no bairro Cananzinho, em Ipatinga. E a Gisele Ferreira está chegando com informações completas desse caso aqui pra gente, Gisele. Boa tarde pra você. Você, boa tarde pra quem acompanha aqui a nossa programação. Olha só, os policiais militares foram chamados até a rua Mar Vermelho com a informação de disparos de armas de fogo. Só que no local, a polícia não encontrou nenhuma vítima, mas apreendeu ali cartuchos de calibre 9mm. 14 estojos foram apreendidos no local. Só que depois disso, a polícia recebeu denúncia anônima dizendo que a vítima dessa tentativa de homicídio havia ido para o bairro Planalto. A polícia foi até o endereço indicado e lá encontrou a vítima de 19 anos, que contou o seguinte, que ele havia sido chamado por um amigo aí, a rua Mar Vermelho, no bairro Cananzinho, para os dois fazerem uso de entorpecentes. Mas chegando lá, acabou sendo alvos de disparos de arma de fogo. E durante essa tentativa de homicídio, essa vítima se refugiou em um bar, onde encontrou um amigo e pediu que este amigo o levasse para a casa dele, no bairro Planalto. Esta vítima, o rapaz de 19 anos, foi levado pelo SAMU ao hospital daqui de Patinga e estava baleada com tiros no braço direito e também nas costas. Os policiais identificaram o suspeito dessa tentativa, um jovem de 23 anos, que foi preso, mas ele negou qualquer participação neste atentado e disse que não sabia, não tinha conhecimento do ocorrido. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos. Em relação ao amigo da vítima que teria atraído para este local, onde ela foi alvejada, esse amigo também foi procurado pela polícia, foi encontrado. E ele disse também que não conhecia, não tinha conhecimento nenhum dessa tentativa e que, inclusive, havia muito tempo que não havia, que não tinha contato com este amigo que foi a vítima dessa tentativa. Mas, para esclarecer as dúvidas, este rapaz também foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Agora, Nico, o que a polícia trabalha em relação à motivação dessa tentativa é que a vítima, o rapaz de 19 anos, ele foi apontado como suspeito de um homicídio registrado no bairro Planalto em março do ano passado. Então, é um caso aí cheio de informação que vai levar a polícia civil a desvendar essa tentativa de homicídio sofrida. É porque aí fica uma informação desencontrada, né, Gisele? A polícia usa lá o seu expediente, né, de ouvir, ouvir de novo, contar, recontar, ouvir fulano, ouvir ciclano, ouvir próximos, ouvir separados. Daqui a pouco vai juntando aí, puxando o fio deste novelo, né, para chegar em alguma coisa, né, na verossimilhança, né, chegar mais próximo aí do que foi de fato o ocorrido. Obrigado, Gisele, por essa informação.